Eu sempre achei difícil entender Como duas vidas podem se tornar apenas uma Mas quando eu te encontrei, eu te amei E o milagre aconteceu E então eu entendi Deus tem sempre um plano para nós É preciso paciência e ouvir sua voz E será que o meu Deus pensava Quando criou você Acho que estava pensando em mim O que me deu mais do que sonhei Deu muito mais do que eu podia imaginar Tô vendo que ao seu lado eu vou estar Nas horas mais difíceis Eu contigo vou chorar E onde quer que a vida te levar O meu coração vai junto Para sempre vou te amar E Deus já tem um plano para nós É preciso paciência e ouvir sua voz O que será que o meu Deus É preciso paciência e ouvir sua voz 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 Obrigado, né?